Mandei selar meu cavalo para o Pum viajar Mandei selar meu cavalo para o Pum viajar Vai pra terra de Nossa Senhora da Glória Ele vai, mas torna a voltar Vai pra terra de Nossa Senhora da Glória Ele vai, mas torna a voltar Mandei selar meu cavalo para o Pum viajar Mandei selar meu cavalo para o Pum viajar Vai pra terra de Nossa Senhora da Glória Ele vai, mas torna a voltar Vai pra terra de Nossa Senhora da Glória Ele vai, mas torna a voltar É madrugada, bateada rum Toca alvorada, e aí vai o Pum É madrugada, bateada rum Toca alvorada, e aí vai o Pum Serrou com sete ondas Atenção meu pai Quem é filho de Ogum Roda, bala, se não cai Serrou com sete ondas Atenção meu pai Quem é filho de Ogum Roda, bala, se não cai É madrugada, bateada rum Toca alvorada, e aí vai o Pum É madrugada, bateada rum Toca alvorada, e aí vai o Pum Serrou com sete ondas Atenção meu pai Quem é filho de Ogum Roda, bala, se não cai Serrou com sete ondas Atenção meu pai Quem é filho de Ogum Roda, bala, se não cai Ogum, yeah Atenção meu pai Atenção meu pai Selei, selei, seu cavalo Selei Selei, selei, seu cavalo Selei Olho com o Javai Wora seu cavalo Selei Selei, selei, seu cavalo, selei Selei, selei, seu cavalo, selei Seu ordenança mandou lhe avisar Que seu cavalo está pronto para viajar Mas como é lindo no clarão da lua Seu cavalo branco com a imagem sua Selei, selei, seu cavalo, selei Selei, selei, seu cavalo, selei O louco já vai embora, seu cavalo, selei Selei, selei, seu cavalo, selei Apença meu pai O louco já vai embora, seu cavalo, selei Olha pujava embora seu cavalo selen Olha pujava embora seu cavalo selen Selei silen, seu cavalo selen Selei silen, seu cavalo selen